Todo o entorpecente estava escondido na sacola de roupas do bebê de apenas dois meses Os policiais estavam em outra diligência na Vila Maranhão quando foram surpreendidos com o caso Fizemos uma abordagem, a mãe ficou logo nervosa, o pai também ficou logo nervoso e olhamos a criança Fizemos a revista na bagagem da criança e encontramos a droga, tanto a maconha como o crack Foram apreendidas 110 cabeças de crack prontas para o consumo Uma pedra da droga, além de uma pequena porção de maconha e 55 reais em dinheiro De acordo com as primeiras informações, o casal e a criança estavam em um táxi lotação O motorista também foi preso Maxwell Leite da Silva, o pai, já tem passagens pela polícia Um ano retrasado, ele matou uma pessoa aqui e atirou em outra A apreensão dele duas vezes e agora no dia 22 ele completou a maioridade Maxwell Leite da Silva, o pai da criança, e Melquisedeque Santos Almeida, quem estava conduzindo o veículo Serão autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico A mãe, por se tratar de uma menor de idade, será encaminhada para o conselho tutelar juntamente com o bebê A mãe, por se tratar de uma menor de idade, será encaminhada para o comselho tutelar juntamente com o bebê